Música Estamos em direto do Santuário de Fátima, onde o Papa Francisco acaba de chegar. Os peregrinos cantam e tentam aproximar-se para ver de perto o chefe máximo da Igreja Católica que veio comemorar o centenário das aparições de Fátima. Durante a sua curta passagem, o pontífice irá também canonizar os dois pastorinhos Francisco e Jacinta Marto durante a missa, no dia 13 de maio, logo após a saudação inicial. Vamos continuar aqui, em direto de Fátima, naquele que é o maior aparato religioso dos últimos tempos.